Say, uh, uh, saje, hey, say, uh, saje, hey Say, uh, uh, saje, hey, say, uh, saje, hey Say, uh, uh, saje, hey, say, uh, saje, hey Say, uh, uh, saje, hey, say, uh, saje, hey, say, uh, saje, hey Come on, come on Eu saí, tinha viajado, pensando em noventa e tanto que eu tinha paz Tudo era diferente, cheio de cor e pãozinho, só tudo que eu faz As festas eram bem mais lenta e a noite Ninguém tentava entrar, se é geral, vinha pra rua brincar Vem ter bandeira, queima tua lenta fora Seu mãe, me dá pra entrar Porque deu hora de jantar, tem a intenção de tudo Super Nintendo Que deu hora de jantar, tinha jantar, tem a intenção de tudo Pra trazer, tem a intenção de tudo Seu rei nai, noco deu-dai 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 Seu rei nai, noco deu-dai